Música Presta atenção meu povão, que vai começar a quebradeira Presta atenção meu povão, que vai começar a quebradeira Vamos fazer com a gente Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebra Deixa bater que tá gostosinho, deixa bater que tá gostosinho Deixa bater que tá gostosinho, deixa bater Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebradeira Presta atenção meu povão, que vai começar a quebradeira Presta atenção meu povão, que vai começar a quebradeira Quebra aí! Quebra, 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 quebradeira Quebra, 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 vai na quebradeira Quebra, 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 quebra Deixa bater que tá gostosinho, deixa bater que tá gostosinho Deixa bater que tá gostosinho, deixa bater que tá gostosinho Vamos quebrar, vamos quebrar, vamos quebrar Quebra, 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 quebra Quebra, 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 quebradeira Quebra, 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 quebradeira Quebra, 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 quebradeira Yeah, na varanda Outro swing é esse que balança a massa Vai subir poeira no chão da praça Papapapagodão, papapapagodão E vai entrar na sua mente e tirar seu pé do chão Vai entrar na sua mente e tirar seu pé do chão Mas vai entrar na sua mente e tirar seu pé do chão Papapagodão, papapagodão Vai entrar na sua mente e tirar Que swing é esse que balança a massa Vai subir poeira no chão da praça Papagodão, papapapapagodão Vai entrar na sua mente e tirar seu pé do chão Vai entrar na sua mente e tirar seu pé do chão Vai entrar na sua mente e tirar seu pé do chão Mas vai entrar na sua mente Xiii, rapaz Abre a porta do baile pra ela Ela é a mais linda, ela é a mais bela Terminou com o reis, deixou ele pra lá Não quer nem saber, só quer descer sem parar Tem que respeitar, tem que respeitar Tem que respeitar a sua beleza e a forma de dançar Tem que respeitar, tem que respeitar Tem que respeitar Vamos aí! Ela é linda e quando desce é mais ainda Ela é linda e quando desce Ela é linda e quando desce é mais ainda Ela é linda Chão, chão, chão Mas quando desce é mais ainda Ela é linda e quando desce Ela é linda e quando desce é mais ainda Ela é linda Abre a porta do baile pra ela Ela é a mais linda, ela é a mais bela Terminou com o reis, deixou ele pra lá Não quer nem saber, só quer descer sem parar Tem que respeitar, tem que respeitar Tem que respeitar a sua beleza e a forma de dançar Tem que respeitar, tem que respeitar As mulheres lindas do Brasil Vem com a gente, é senhor Vem! Ela é linda e quando desce é mais ainda Ela é linda e quando desce é mais ainda Ela é linda e quando desce é mais ainda Ela é linda Ela é linda E na varada E quando desce é mais ainda Ela é linda e quando desce é mais ainda Ela é linda, ei O tá pensando que eu sou o que? Sempre que eu te quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azee Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é bola gostoso, só que já deu pra você Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar, não vai sentar meu lugar Quem mandou você brincar, não vai sentar Quem tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu te quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azee Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela é bola gostoso, só que já deu pra você Te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, deve tá ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar, não vai sentar meu lugar Quem mandou você brincar, não vai sentar meu lugar Tudo bem, tá com outro contatinho Meu amigo e a nossa farra começava as sextas-feiras Quando a gente invadia todas as casas de Salvador Pra curtir aquele pagode gostoso E nesse momento Eu peço permissão A turma do Sela 4 Pra poder iniciar Esse pagode gostoso da Bahia É meu compadre 1999 A gente saia pra quebradeira gostosa da Bahia Ei, ah, a madeira vem chegando, chegando para a bala Ei, ah, sou na varanda minha, a gente corre logo Vamos relembrar Bota a mãozinha em cima e grita Oh, 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 oh Olha que swing gostoso Tá na varanda, vem trazendo de novo Oh, vem se balançar Na onda da madeira o bicho vai pegar Na onda da madeira o bicho vai pegar Chega pra trás, chega pra trás Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás e é assim que se faz Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás e é assim que se faz Chegando pra trás, chegando pra trás Chegando pra trás e é assim que se faz Chegando pra trás, chegando pra trás Em madeira Entre no clima Entre no clima Joga e joga Entre no clima Entre no clima Joga e joga Entre no clima Clima Joga e joga Entre no clima Entre no clima Entre no clima Ou se segura que lá vem madeira Olha o gritinho A galera faz esse sinalzinho comigo aqui Vem, vem Se ligue, ligue, ligue Se ligue, ligue, ligue Se ligue, ligue, ligue Se ligue no swing Ou balançando a cabecinha Para lá e para cá Ou balançando a cinturinha Para lá e para cá Ou balançando a cabecinha Para lá e para cá Ou balançando a cinturinha Para lá e para cá Se ligue, ligue, ligue Se ligue, ligue, ligue Se ligue, ligue, ligue Se ligue no swing Vou balançando a cabecinha Para lá e para cá Vou balançando a cinturinha Para lá e para cá Vou balançando a cabecinha Para lá e para cá Pega o balanço Deixa la lá Deixa la lá Deixa la lá A galera canta Xalala, 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 xalala Agora a porta no swing que a galera vai quebrar Quebra, quebra, quebra Ai eu tô passeando pelos bairros de Salvador Eu tô passeando pelos bairros de Salvador Era bom demais, era bom demais O vem quebrando, perdeu a quebradeira O vai sambando, vai na subiqueira O vai descendo, vai que tá gostoso O rala, 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 devagar em dia é bola, bola, bola vai O rala, 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 devagar em dia é bola, 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 bola mãe E o que se vai descendo? Descer, tem que subir Agora vai subindo, subir, tem que descer Vai mexendo, vai que tá gostoso O rala, 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 devagar em dia é bola, 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 bola vai O rala, rala, rala Devagar, devagar É bola, 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 mãe Vinha, agora volta no swing Minha galera vai quebrar Que quebradeira gostosa Velhos tempos, velhos tempos, velhos tempos Puta na fita, tá dando mole Essa garota parou na minha Eu vou quebrando com a mão na cabeça Só pra ver se ela gosta Eu vou quebrando com a mão na cinturinha Só pra ver se ela gosta Mas ela gosta do samba de viola A quebradeira não para de rolar Vou vir chegando pra ver minha varanda O swing já vai e começa E se que puxa a mamãe E se que puxa a mãe É no cavate na viola É no cavate na viola É no cavate na viola Porque a menina vai quebrar É no cavate na viola É no cavate na viola É no cavate na viola Vem chegando pra ver minha varanda, o swing já vai começar E chique puxa, e chique puxa, e chique puxa É louca, vaca, 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 vaca É louca, vaca, 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 vaca Porque a menina vai quebrar É louca, vaca, 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 vaca É louca, vaca, vaca, vaca Chegamos no malagueta, chegamos no malagueta Que, 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 que É que é isso, que que é isso, gente Sam, 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 Sam Todo mundo mexendo, todo mundo mexendo, vai Me, 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 me Eu beija, meja, meja Eu não sei o que vai dar Minha varanda vai mostrar E é você que vai dizer O que é que eu vou fazer Se é pra descer até o chão Vamos fazer a mão no chão A mão no chão, a mão no chão, a mão no chão Você não sabe o que é Vou me mostrar como é que é Se vai de norte até o sul Eu vou fazer Garandiru, Garandiru Quem lembra desse passinho, hein? Quem lembra? Faça aí, meu Deus Garandiru, respeite, Garandiru, respeite, Garandiru, respeite, Garandiru Todo mundo descendo, todo mundo no chão Geral bota a mãozinha aqui, bota a mãozinha na frente aqui Bota a mão, bota a mão, bota a mão Chore naquela, chore naquela, chore naquela Onde pochete e onde mochila Nosso querido Tiago no controle do cavalo Sim, parece até maluquice, loucura, bobeira esse cara Todo invocado, boné para o lado, gualupa no rosto Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é que o Japão foi do Paraguai Mas a galera tá no crime, não quer nem saber Você que nesse embalo todo mundo vai Minofai 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 Aí eu falava com a galera, vamo lá, vamo lá em Piripiri Eu cheguei em piripiri, eu cheguei em piripiri Abre os braços, abre os braços Fala, fala Quero, qualquer Todo mundo marchando Vem comigo nesse balanço, vou te levar Venha comigo nesse balanço, vou te levar Eu vou lá, vamos lá, eu vou lá, diga lá Vem comigo nesse balanço, vou te levar Venha comigo nesse balanço, vou te levar E eu vou lá, vamos lá, diga lá Eu vou lá, eu vou lá, meta a sua dança Vou, 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 vou Eu vou meter 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 o meu passinho Vem nesse balanço, vem no miúdinho Diga pra Sandrinho Eu vou meter o meu passinho Vou nesse balanço Volta a mãozinha no céu, volta a mãozinha Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Vamos todos juntos cantando esse refrão Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Vamos todos juntos cantando esse refrão Agora todos juntos vamos lá Geral Mas todos juntos vamos lá Agora todos juntos vamos lá Geral 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 vai meter dança, vai Geral Eu vou, vou, vou Eu vou meter, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou meter, cometer, cometer Eu vou meter Eita, que pena nosso amor chegou ao fim Já não te amo, mãe, chega pra mim Te dei meu coração, você não deu valor Ô e outra não me ligue, acabou Que pena, nosso amor chegou ao fim Já não te amo, mas chega pra mim Te dei meu coração, você não deu valor Tô em outra, não me ligue, acabou Daniela, já era, já era, já era Agora eu amo Daniela Já era, já era, já era Não me ligue, não me espera Vou lhe dizer como é o nome dela Ela me ama, sou todo dela Ela é minha cara a metade O que sonhava encontrar Pra ser feliz de verdade Por toda a eternidade O Daniela Já era, já era, já era Agora eu amo Daniela Já era, já era, já era Não me ligue, não me espera Já era, já era, já era Agora eu amo Daniela Já era, já era, já era Olha a quebradeira, fala! Já era, já era, já era, já era, já era Já era, já era, já era, já era, já era Eu vou chamar, já era, já era, já era, já era, já era Já era, 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 já era Não suporto tanta firmaça, não aguento tanta provocação Acelerou meu batimento Quando jogou, quando jogou o seu bumbum Eu gosto quando joga, eu gosto quando joga Vai no chão, bumbum, vai no chão, bumbum Vai no chão, bumbum, vai no chão, bumbum, vai no chão Vai no chão, bumbum, vai no chão Vai no chão, bumbum, vai no chão Fala, meu bom Muita mulher saliente essa aqui na nossa varana, meu preto Com uma dose de vodka, você não sabe do que ela é capaz Com uma dose de vodka, você não sabe do que ela é capaz Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela faz assim, ó Mas ela sobe, ela desce, ela para no meio, ele pina o bumbum, ele pina E vira esse bumbum, ele pina Eu não suporto tanta pirraça, não aguento tanta provocação Acelerou meu batimento Mulheres do meu Brasil, joga esse bumbum pra minha senhora E vai no chão, bumbum, vai no chão, bumbum, vai no chão Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Mulher eu te faço uma pergunta Mulher eu te faço uma pergunta Você não responde com a boca Você só responde com a bunda Mulher eu te faço uma pergunta Mulher eu te faço uma pergunta Você não responde com a boca Você só responde com a bunda Quer com emoção ou sem emoção? Sente o sabor do refrão Sente o sabor do refrão Quer com emoção ou sem emoção? Sente o sabor do refrão Sente o sabor do refrão Sente o sabor do refrão Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Vai, joga a bunda no chão É pra jogar, é pra jogar Mulher eu te faço uma pergunta Mulher eu te faço uma pergunta Você não responde com a boca Você só responde com a bunda Mulher eu te faço uma pergunta Mulher eu te faço uma pergunta Você não responde com a boca Você só responde com a bunda Quer com emoção ou sem emoção? Quer com emoção ou sem emoção? Sente o sabor do refrão, sente o sabor do refrão Quer com emoção ou sem emoção? Sente o sabor do refrão, sente o sabor do refrão Joga o bumbum, joga o bumbum, joga, 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 joga Joga a bunda no chão Joga a bunda no chão Conheci uma morena danada com uma pegada diferenciada Adoro quando ela me beija, me beija todo arrepiado Conheci uma morena danada com uma pegada diferenciada Adoro quando ela me beija, me beija todo arrepiado Todo arrepiado Oh, vem comigo assim Ai mãe, que raça, o Sandrinho gosta quando você chega extravasa Ai mãe, que raça, o Sandrinho gosta igual Ai mãe, que raça, o Sandrinho gosta quando você chega extravasa Ai mãe, que raça, o Sandrinho gosta igual Conheci uma morena danada com uma pegada diferenciada Adoro quando ela me beija, me beija todo arrepiado Conheci uma morena danada com uma pegada diferenciada Adoro quando ela me beija, me beija todo arrepiado Quando arrepiado Ai mãe, que raça, o Sandrinho gosta quando você chega extravasa Ai mãe, que raça, o Sandrinho gosta igual 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 Vou aproveitar e vou chamar ela agora no zap Vem comigo lelé A novinha me deu o WhatsApp Tá online fingindo, tá vendo A novinha me deu o WhatsApp Tá online fingindo, tá vendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo A novinha me deu o WhatsApp Tá online fingindo, tá vendo A novinha me deu o WhatsApp Tá online fingindo, tá vendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo Ô novinha Não tô te entendendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo Não tô te entendendo Tô sem o doido Uma mulher de cabelo feito Com o seu dinheiro tá tudo bem Ela não quer guerra por ninguém Ela não quer guerra por ninguém Já foi no salão, já fez pé e mão E a depilação é de neném Ela não quer guerra por ninguém Ela não quer guerra por ninguém Quem namorou ela tem Ela não quer guerra por ninguém Chega aí, ó Então vai, quero ver tu jogando E representando a zorra da bunda nesse paredão Vai, vai, vai Nesse paredão Nesse paredão Nesse paredão Nesse paredão Me representa grandão Joga de novo no chão Quero ver tu jogando e representando A zorra da bunda nesse paredão Vai, 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 vai Nesse paredão Nesse paredão Nesse paredão Na varanda Nesse paredão Uma mulher de cabelo feio Com o seu dinheiro dá tudo bem Ela não quer guerra por ninguém Ela não quer guerra por ninguém Joga, mamãe Nesse paredão Nesse paredão Nesse paredão Nesse paredão Nesse paredão Nesse paredão Quero ver tu jogando e representando a zorra da bunda Nesse paredão Eu quero ver todo mundo quebrando Assim, ó Quebra, 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 vai Eita Ô minha neguinha, você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha Vem comigo, chama, é gá Samba gostoso Samba aqui na minha varanda Se você Vitrinha roda pra samba Ô minha neguinha, você tá tão bonitinha Você tá engraçadinha Vem comigo, chama, é gá Samba gostoso Samba aqui na minha varanda E a galera canta com a gente A galera canta, vinha, vá Ô ciranda Ô ciranda Você não se cansa de samba E amanhã eu vou ter que acordar cedo Não sei se vou me levantar Tá lindo, gente Sim, gatinha Ô ciranda Você não se cansa de samba E amanhã eu vou ter que acordar cedo Eu quero ver todo mundo descendo comigo Descendo, vai Vai, vai Ô vai descendo E vai descendo E vai subindo E vai subindo E vai subindo Ô vai descendo E vai descendo E vai descendo Tá gostoso Tá gostoso E vai subindo E vai subindo Eu tava subindo a ladeira Quando ela apareceu Eu vi uma morena faceira Crindeu chamego E incendeu mania Tava subindo a ladeira, quando ela apareceu Eu vi uma morena faceira, e teu chamego incendeu O complicado nada, esperando o nada O vem quebrando o sado, vem quebrando o sado O namorado o sado, chora viola, chora viola Oh, tá de shortinho, sim, tá de shortinho O que é que é isso, menina? Oh, tá de shortinho, agora desça bem gostoso Desça bem gostoso, desse jeito, vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai O urubu quando nasce, dona, nasce da cor de algodão Ele vive fazendo promessas, fica da cor de carvão De janeiro a setembro, é tempo da ema voar E essa ema eu não lhe dou, diga aí Eu não lhe dou E ela vem do Ceará Quebra! E essa ema eu não lhe dou, mãe Agora vai todo mundo quebrar, vai quebrar com tua mãe aqui, vai Gira mais nas que nem dom dom Gira mais nas que nem dom dom Aquela quebradeira, hein, meu bom Aquela quebradeira, hein, vai Sim, a água de poxa é banandeira Água de poxa é banandeira Água de poxa é banandeira Quebra de ladinho, quebra de ladinho, vai Mas então pode quebrar, vem devagar Mas então pode sambar, devagar, devagar Sim, mas então pode quebrar, esse samba de ronda gostoso Tá lindo, vem com a gente, vem com a gente, vai E quando eu vou pro samba, é pra sambar Quando estou na minha varanda, vem Vem, mas alucou, mas alucou, mas alucou Cadê, 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 vai Eu disse rala, 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 caga Mas alucou tu, mas alucou tu, mãe Alucou tu, senhora, chora, viola, chora, minha viola Alucou tu, senhora Que swing gostoso é esse, gente? Que quebradeira gostosa Vem, ah Vem, as cadeiras que abrem a roda Menina, é hora de quebrar, vai Vem, as cadeiras que abrem a roda Todo mundo no chão Desce, desce, desce Ou vai descendo, vai Ou vai descendo, mãe Ou vai quebrando, vai Se rebelando, mãe Ou vai subindo, vai Ou vai descendo, mãe Se remexendo, vai Oi, oi, oi Essa menina não é capaz De botar o pião pra rolar, vai Essa menina não é capaz De botar o pião pra rolar, vai Ou vai descendo, vai Ou vai descendo, vai Ou vai descendo, vai Ou vai quebrando, vai Ou vai quebrando, vai Ou vai quebrando, vai Agora todo mundo assim com a gente, ó Ó Ó Lindo, lindo É só Você Ó Meu Deus E é só Você Meu novo som de Salvador Meu novo som de Salvador Meu novo som de Salvador Que coisa gostosa É É É O novo som de Salvador É O novo som de Salvador É Ele queria assim Fazer uma declaração de amor Apaixonado O dia de ideias começou a rolar A rolar E levantava as mãos Em cima e baixo pra chamar sua atenção Oh Mãe Mas a quebradeira da de Sinha não ligava não Seu rebola Do letão Envolvente Vai até o chão Requebra Gostoso Parece o peão Fiquei empolgado E entrei pra samba Seu rebola Do letão Envolvente Vai até o chão Requebra Gostoso Parece o peão Fiquei empolgado E entrei pra samba Você sabe quem é de Sinha não A prima de Mariazinha Aquela que fez entrar na roda pra samba Sim você sabe quem é de Sinha A prima de Mariazinha Aquela que fez entrar na roda pra samba Coloca a mão pra cima e joga aqui Ó Eu jogo no jogo No jogo No jogo No jogo Eu vi um peqinha Jogo no jogo Jogo no jogo Jogo no jogo Eu vou jogar É com um lado e pro outro Na minha varanda Quebrando o pescoço É com um lado e pro outro Faz um passinho, faz um passinho Meu joelhinho, cabeça Sandrinho Cabeça, joelhinho, cabeça Cabeça, joelhinho, cabeça Cabeça, joelhinho, cabeça Cabeça, joelhinho, cabeça Sandrinho A varanda Samba de roda Chora, viola Quebra, 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 quebra Vá Música